Presidente, vereadores, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, aqui presentes três pessoas, o assessor Gilson Pitoresco, como é que é o nome daquele moço? Abner. Três pessoas aqui presentes. Boa tarde a todos. Quero, acho que já tem as fotos dos trabalhos que têm feito, os munícipes, meu gabinete, um movimento muito grande, com assessores, comigo, então os pedidos são muitos, muitos meus ofícios, não é que é difícil, mas temos que acompanhar, porque são muitos ofícios enviados para a Prefeitura. Então tivemos um munícipe que veio falando da Avenida Geraldo Vicente Rosa, ali no bairro São Luís, eu tenho ido muito lá, por causa do campo de futebol do Maca, todos os domingos estou lá, e ali do lado os munícipes já me procuram para fazer a limpeza, muitos insetos, apesar que não está chovendo esses dias, mas do que chover o mato cresce, que é uma coisa louca. E a Prefeitura eu sei que não vence, e correndo atrás de tudo, até nos lugares de saúde nós temos os matos aí, mas estou acompanhando para a gente, para ser realizado o serviço. Ali no Jardim Jacinto, também na Rua Nilo Peçanha, o munícipe veio conversar comigo, pedindo as melhorias lá, desde a capina, poda de árvore, porque a demora é muito grande. O próximo é no Campo Grande, na Rua Resende, a dona Severina, falando também, ali bem pertinho da casa dela, Rua Resende, aqui estou sem o número, mas é a Severina. Então também já encaminhei os ofícios para a parte da infraestrutura, tem na Cidade Jardim, na Rua José Coutinho de Oliveira, também veio aqui, a Thelma, que nos procurou. Qual próximo, aqui no centro mesmo, na Rua Santa Rosa, ali está o Zezinho, meu amigo da padaria Santa Rosa, vendo para, já conversei com o trânsito, para ver a possibilidade de colocar uma carga e descarga rotativa, já que é uma padaria que os fornecedores trazem os produtos ali para ele. Então eu acho que é possível, porque agora é uma mão só, e também pedir, porque a placa, o pessoal que vem da Roubarão entra com tudo ali na sua Santa Rosa, na Rua Santa Rosa, não vê que é mais, que é apenas uma mão. Então a placa tem que ser colocada mais aqui para frente, falei diretamente com o Giovanni, e isso é bem possível, tem que ser, tem que fazer, porque não vem, e é costume, vira contra a mão e pode encontrar com outro carro. Então ali, acidente, já conversei com o pessoal do trânsito. Bem legal o serviço deles, eu sei que é bastante, mas estou em cima para ser realizado. Ontem tivemos a reunião, a inauguração do PAT, que é um posto de atendimento ao trabalhador, que está ali na Rua Barão de Jacarei, 839. Em frente até a padaria mesmo, Santa Rosa, dei até um pulinho ali na hora. Uma coisa que estava faltando, porque nesse lugar ali, nos quatro cantos, estava uma coisa horrorosa. Os pacientes tudo amarrando as bicicletas em árvore, uma amarrando na outra, amarrando na outra, e aquele espaço pessoal que vem da farmácia, que vem dali. Então, uma coisa que não estava combinando ali mesmo com a prefeitura. Agora, um local excelente com estacionamento para as bicicletas, para as pessoas, um lugar muito agradável para os funcionários e para os trabalhadores que vão já naquela luta das vagas surgindo e eles serem encaminhados. Então, como eu falo também, eu elogio muito, atende bem aqui na prefeitura. É o mesmo estilo, aquela organização desde a senha, e você fica aguardando ali sentado, porque os problemas são difíceis, então demoram. Então, fica naquela, no aguardo ali. Mas o local é digno de um ser humano, digno de um munícipe aguardar para passar os seus problemas. Então, está de parabéns o prefeito. Pensando nisso, demorou um pouquinho, mas está aí para os trabalhadores. E vem muita coisa nova, como o Emerson mesmo, já adiantou ontem para nós, até eu falei, se eu atende bem, o Pátio vai encher. Espero que seja encaminhado muita gente, porque amanhã está chegando uma empresa, é um hipermercado, um atacadão, ali perto, na Dutra, que é perto ali da churrascaria Romani. 700 vagas. Então, o Pátio amanhã, hoje, amanhã, todos esses dias, são várias vagas. A parte administrativa, tudo o que pertence, aí um supermercado, é um hipermercado atacadão. Então, vem coisa aí, então, o Pátio, já agora, eles estão trabalhando, no momento, das 8 às 14 horas, o telefone de lá, mas tudo no Pátio tem que ser presente, cadastro, o que for fazer, a pessoa tem que estar presente, mas é o 3951-7943. Então, vem muita coisa boa chegando para Jacarei de emprego, outras coisas também. A primeira, agora, é o hipermercado, supermercado, amanhã, dia 7, chegando aqui na nossa cidade. Quero falar um pouquinho aqui, acho que pode parar a foto, que se der tempo eu mostro, pode pular isso aí. É que a gente tem falado muito da falta de policiais aqui na segurança, eu participo sempre do Consegue, mas vem vindo coisas boas, que o Ministério, de acordo com o Ministério Público, que são, a gente sempre falou, 77 novos profissionais para a cidade. Isso é a necessidade. Mas a Justiça determina a contratação de 25 policiais civis em Jacarei. Então, não é o ideal, porque o número é 77 profissionais, mas é a luta deles, do Ministério, procurando, assim, ajudar as cidades. Então, veio uma liminar emitida pela Vara da Fazenda Pública, determinou a contratação de 25 novos policiais civis. Na decisão, consta que a cidade vai receber 12 investigadores e 13 escrivais. A decisão foi feita pela juíza Rosângela Pires Monteiro. Foi tomada após uma denúncia feita pelo Ministério Público, mostrando que muitas investigações estão paradas por falta de policiais. E para resolver os problemas seriam necessários todos esses, esse número, né, de policial. Inclusive, fala que a falta de servidores é problema para a saúde dos policiais, que o delegado que deu, que afirmou isso. Então, vem coisa legal aí, a luta, a luta é grande mesmo, porque falta muita coisa para a segurança nossa. Eu participo bastante do Consegue, e o capitão nos informa, e as pessoas que vêm até ali, os bairros que vêm até a reunião, fica, passa todas as informações, a maioria até dos conselhos do CONSAB, representantes, presidentes do CONSAB, mas não tem vindo. O Conselho Tutelar também não tem vindo, a Guarda Municipal tem vindo em todos, todas as reuniões, pelo menos um representante. Isso é muito importante. Quero falar também de um curso, curso de qualificação, com os empreendimentos chegando aqui em Jacareí, e curso de qualificação, com 120 vagas para Jacareí e São José. São matrículas sem custo nenhum, sem custo nenhum, para qualificar o profissional para toda a parte de hotéis, restaurantes, restaurantes, bares, toda a parte e similares. Então, no www.senhores.com.br para a inscrição, que já estão, as inscrições já estão abertas, e vêm 40 vagas para cada área. Deixa eu ver se eu tenho aqui as áreas. são 120 no total, mas ela é para toda a parte de camareira, para a parte de hotel, os bares, e o importante de tudo isso é sem custo nenhum. Aqui vai ser nesse hotel aqui, do lado aqui da Câmara, que vão ser as aulas ministradas aqui, do lado aqui da Câmara. Então, fazer a inscrição no www.senhores.com.br para qualificar esses profissionais, porque para os empreendimentos chegando em Jacareí e as pessoas estarem de acordo com a necessidade, o pato encaminha. Às vezes a pessoa não tem aquele currículo, não tem experiência, ou não tem nenhum curso, e não pode ser encaminhado. Então, é uma oportunidade para isso. Também aqui, acho que está ali, não sei se está na ordem, quero falar da Zona Azul Digital pelo aplicativo, vocês viram que coisa bem legal, porque a Estapar, ela é uma empresa que é ela que fabricou esse aplicativo. Então, você pode pôr o seu carro em um lugar, eu achei muito legal isso, você põe em um carro e sai andando pela cidade. Já venceu o tempo, por esse aplicativo, Estapar, você aumenta o tempo, aí você paga ali, você aumenta o tempo de permanência do seu carro, então você não precisa vir correndo lá de onde você estiver, em outro quarteirão, ou numa reunião que você esteja, e está vencendo, nesse aplicativo, você aumenta o tempo do carro, a permanência dele. Então, isso é muito legal. Já está, a Estapar, ela fica na Avenida Orlando Hardt, 214, no centro daqui de Jacarei, só um minutinho, no 3961, 3040. Então, bem legal isso, as cidades estão crescendo e chegando essas coisas novas, você está no ambiente, você está aqui mesmo no aplicativo, você entra e já resolve a sua situação. Só, rapidinho, meu contato, 3951, não há nada, 3955-2203, comigo, com meus assessores. Obrigada.